Bom dia galera, bom dia, são 11 horas e 42 minutos, até que enfim foi liberado o posto fiscal aí, desde sábado às 11 horas da manhã, o cliente na Adplante resolveu pagar lá o ICMS, agora estamos partindo para a entrega aí, já estou com o chapa aqui, e vamos seguir para o primeiro cliente, são duas entregas, depois daqui vamos partir para... Que rio que é isso aqui parceiro? É o Puti. Rio? Puti. Puti? É. Deixa eu ver se eu filmo lá, lá que vocês estão vendo lá a capital né, Teresina, acabamos de passar a ponte ali ó, lá no fundão lá ó, então galera, estamos chegando aqui, vamos indo lá, até que enfim liberou, estamos aqui em Teresina, no estado do Piauí, Calor, 33 graus, hoje já é dia 10 de 6, 10 de junho de 2015, o movimento está tranquilo aí, não está muito intenso, vamos ver mais para frente aí, os clientes meio boca de porco aí, dá para se assustar, às vezes é maior, olha o cara, passando aqui perto do mercadão, Está um dia bonito, embora quente, eu não gosto do calor viu, não gosto do calor, ele é gordo e não gosto do calor né, Aqui é muito quente, apesar que eu não tenho estado né, uma hora estou no estado, outra hora estou sempre, sempre mudando de lugar né, a gente tem que se acostumar com os lugares, A palavra, lá em Curitiba demora, porque é calor, tem dia lá que é muito lindo, muito quente, Dá para tudo que é canto, Isso aqui ainda é rodovia ainda né, a BR aqui ainda né, É... Esse mirante não vamos passar perto lá não, tem que ir lá pé no carro, de moto táxi, táxi... Moto táxi... Pois é, se eu soubesse, fica intensado, eu poderia ter pegado um... Estrela... Pegado um moto táxi, ido lá fazer umas filmagens lá... Deve ter ido lá no profiscão não, vai correr, pode andar, pode andar, pode andar, pode andar. Tentei ido lá... Depois daqui já vamos para Ceará, Fortaleza, Reduz entrega lá de Fortaleza para Recife, Carregar para Ponta Grossa daí... A princípio né, se não mudar nada... A princípio é esse... Uma parada longa, uma estadia longa aqui... Não estava no programa... Mas faz parte do show né, tem que... Tem que encarar... Não limpando próximo... Nãoelinho a compra... A polícia vem aqui... Tem que pegar o ônibus aqui... Tem que pegar o ônibus aqui... Tem que pegar o ônibus aqui... O cara liberou bem na hora do almoço, podia ter almoçado antes Só que é bem mal educadinho no tranque Se joga pelo apestamento, travassa qualquer fim, faixa cortina Só que as motoqueiras andando no apestamento, tá nem indo O cara fica fugindo aí já Vídeo Petro morre, moeda Não morre agotado Lá no Maranhão, então, Deus guia nem se fala Não tem regra não, tá de qualquer jeito Aqui o que? A base da Petrobras? Isso não é? Não é nada do aí, né? Só o olho no chão Cidade da galera A todos os piauenses que está no mundo inteiro Vamos matar a saudade da cidade Ah sim Outro que não quer saber de pegar filha não né cara Não pode custar mesmo Parece que é engraçado Não tem nada Mas esses caras ficam andando para cima e para baixo Isso é Falta de responsabilidade Você fala que Piauí é o lugar que mais se vende e compra carteira de habilitação do país Sabia? Até agora eu não conseguia mesmo Sabia? É porque você não sabe o canal Mas foi o próprio pessoal daqui que falou O lugar que mais vende carteira e falsificada é o estado de Piauí e Teresina Não sei se estou errado Mas foi o pessoal daqui que me falou Se você quiser dar uma das corredores cadeiradas Bravo A corredores agora é o cadeirado Marcos não dá não sei se ele não precisa ajeitar o descarregamento Eu perco não Acho que é o cabo do Hidro Lopes É negócio de envolver o Hidro Lopes Hidro Lopes Será que o cara não pensa Que uma mercadoria que vai vir do lado do sul do país Vai passar por tantos postos fiscais E ele acha que vai dar certo Será que É aquele Vai que cola né O cara pensa Não vai Se dá dá Se não der Mas não deu para ele não viu Eu acho que a fornecedora não vende mais para esse cliente não Vou dizer sim Vamos para ele É Calma Porque assim já não custa muito mal É só para o entregador O vendedor não quer saber de nada Não vai ficar batata Não vai ficar com as mamães Não, vai ficar com as mamães Alfa Avá Alfa Que AMãe Que a volta Tá acertando em distribuição O que que é aí? Aí o cara sofre hein bicho Aí o cara sofre Ele fica calo, fica aí Tem sol ainda né, que é sem estrutura nenhuma Isso é um descaso né cara, uma rede Tem um banheiro, tem uma sombra Tem que estacionar dentro Aí eles deixam entrar lá Obrigado Faço tudo sem estrutura O pessoal pensa Hoje em dia eles fazem essas grandes coisas E não pensam na logística Eles pensam só na parte interna Não pensam na descarga No conforto Na meia forma de descarregar Eles pensam na parte interna E vender Vamos planejar Falou galerinha Então vamos fechar esse vídeo aqui Quando tiver chegando a próxima do cliente Eu faço mais um Depois eu dou uma Uma geral aí Vamos ver como é que tá aí Vamos trabalhar um pouco agora hein Muitos dias parados aí Já tá aí Tá tudo travado aqui Vamos correr atrás do prejuízo agora Tchau